Marlise Steyner comentou o número 104 e ganhou. Pode passar aqui e tirar sua calcinha. Pode passar aqui pra... Oi gente, tudo bem? Trouxe a Dona Ivone aqui comigo pra gente fazer o sorteio do brinde da calcinha da Doloren. Apenas quatro pessoas acertaram o número, que o número era? 104. Número 104. No Instagram uma pessoa acertou e no Facebook três pessoas. Então vamos lá, a Dona Ivone vai pegar o papelzinho que tá aqui dentro. Quem que vai ser a sortuda? Marlise Steyner. Steyner, não sei como é que fala. Ó, não vai focar ali pra ver, eu acho. Marlise Steyner comentou o número 104 e ganhou. Pode passar aqui e tirar sua calcinha. Pode passar aqui pra... E tá ao vivo ainda... Pode passar aqui pra pegar seu brinde, que é sua calcinha. Desculpa, eu falei errado. Tava ao vivo mesmo agora. Não vem tirar calcinha só pra pegar o brinde. Certo, gente? Tchau. Tchau, tchau.